Questão número 30. Ao se aposentar aos 65 anos, um trabalhador recebeu seu fundo de garantia por tempo de serviço no valor de 50 mil reais e resolveu deixá-lo em uma aplicação bancária, rendendo juros compostos de 4% ao ano, até obter um saldo de 100 mil reais. Se esse rendimento de 4% ao ano não mudar ao longo de todos os anos, o trabalhador atingirá seu objetivo após X anos. Considerando o logaritmo de 1,04 na base 10 igual a 0,017 e log de 2 na base 10 igual a 0,301, o valor mais próximo de X é... Bom, então a questão número 31 é uma questão clássica de matemática financeira em que você aplica um determinado valor a uma certa taxa e depois de um tempo você vai resgatar um novo valor. Então aí no problema ele investe aí 50 mil inicialmente e ele quer saber por quanto tempo, né, aplicando isso numa taxa de 4% ao ano, por quanto tempo ele vai resgatar aí 100 mil, quer dizer o dobro disso. Então, sabemos que na matemática financeira o montante é igual ao capital inicial, vezes aqui o aumento, né, elevado ao tempo. Isso aqui é a forma de juros compostos. Então, o M, é o montante, 100 mil, é igual ao capital inicial, 50 mil, vezes a taxa, ó, 4% ao ano, 4 sobre 100, como eu não trabalho com esse símbolo, né, 4 sobre 100 é 0,04. Então, é 1 mais 0,004. Então, isso é 1,04 elevado a X, né, eu vou somar isso aqui 1. Então, vai dar 1,04. Bom, arrumando isso aqui, eu posso passar esse 50 para cá dividindo, então eu vou ter 100 mil dividido por 50 mil, dá 2. 2 é igual a 1,04 elevado a X. Então, nós temos aí uma equação exponencial em que as bases são diferentes. E aí, por isso que no enunciado, ele te dá o logaritmo. E ele foi bem generoso, porque olha os logs que ele te deu. Justamente o log que tu vai precisar aqui para resolver o problema. Então, eu tenho aqui, aplicando o logaritmo dos dois lados, o log de 2 é igual ao log de 1,04 elevado a X. O log que eu aplico, log na base 10, que é o que ele nos forneceu. Bom, propriedade log, eu posso jogar esse expoente para frente do logaritmo, ou seja, o log de 2 é igual a X vezes o log de 1,04. Vou passar 1,04 dividindo e minha única incógnita é o X, que é o tempo. Então, X vai ser igual ao log de 2 sobre o log de 1,04. Substituindo, o log de 2, 0,30. O log de 1,04, 0,017. Eu vou igualar aqui a quantidade de casas decimais para poder dividir só a parte inteira, tá? Não faço isso, eu só divido a parte inteira. Se você quiser usar a regra de transformar isso aqui em fração, depois aplicar a propriedade de divisão de duas frações, você vai chegar à mesma conclusão do que eu vou fazer aqui no problema. Então, aqui eu tenho 3 casas decimais, aqui eu tenho 2, eu completo com 0. E aí, eu estou dividindo, então, 300 por 17. Então, quando você dividir aí 300 por 17, é 17 vezes quanto chega próximo de 300? Olha, 17 vezes 17 dá 289, e aí para 300 sobram 11. Então, aqui, o número mais próximo, né? Quer dizer, isso aqui vai dar um pouco mais do que 17, se eu continuar essa conta, mas já dá para ir para as opções aí. Então, o número mais próximo, quer dizer, vai ter que passar 17 anos e alguns meses. Então, em 18 anos, já que a resposta está um número inteiro, em 18 anos, essa aplicação vai render aí o esperado.